Música E ae, truculidade aqui, quem fala é o menino E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez, mais um vídeo daqui do jogo que a gente tá amando jogar Que é o Anime Battle Simulator E eu tô aqui com o Felipe E também tô com... Alisson Bala 2? É isso? É esse cara aí mesmo, meu brother Ah, ele é teu amigão? Beleza Olha só, eu não sei se vocês lembram, mas no último episódio Pra quem não assistiu, volta lá e assiste Porque, cara, aconteceu algo muito da hora A gente conseguiu falar com a Demi do jogo Sim, o dono do jogo, manda a real Ele falou com a gente e ele disponibilizou pra gente alguns personagens Que só nós temos No caso, um personagem que só eu e o Felipe tem Eu não sei se outras pessoas têm ainda, mas... Não, não, né? É essa aqui, ó A Android número 21 Que, cara, ela é muito OP E ela tem um ataque que leva todo mundo em hit kill E também, ó Felipe, sabe o que tem agora? Códigos novos Códigos novos, ali Aham, ele é Ali, ó, eu já vou utilizar já Calma aí que eu já vou usar, já Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu usar ele aqui Tem códigos novos, velho Um deles é Cacarote Que é esse aqui, ó Cacarote, é um dos códigos E o outro é Moribug Sorry Pronto Com isso, Felipe, a gente pode tentar pegar o nosso Madara Lembra que eu falei no último episódio Que eu queria muito o Madara Sábio Seis Caminhos E eu não peguei Então, com esses códigos aqui Eu fico com 109 Summons Eu posso pegar fácil, cara O que você acha? O que você acha? Ó, vou dar uma roletada, hein Você acha que eu ia dar uma... Você não queria o Madara não, seu bobo Você queria o Bills, velho É, eu queria o Bills ou o Madara Cara, não sabe nem o que ele quer, velho O Madara você já tem Ah não, o Madara já tem, é verdade Eu queria o Bills, mano Perdão Vamos lá então, vou dar uma roletada aqui Vamos ver se a gente pega um Bills Ó, eu vou dar 9 roletada Vamos ver o que eu consigo em 9 roletada Um Yancha Tá Faz parte, né? Eu acho que faz parte, né? Eu acho que eu vou ficar com o Yancha Ele é raro Ele é raro Vegeta Tá bom, vamos lá Vamos ver aqui Ih... Naruto Não Não, Naruto não Vamos ver Vegeta de novo Caraca, mano E tem gente que falou Mano, o Ine é muito sortudo, velho Porque ele pega uns bagulho e eu não pego E tipo... Olha lá, peguei 3 vezes seguido o Vegeta E tipo... Mano, eu acho que é meio... Os que a gente pega, Felipe Eu acho que é meio raro, tá ligado? Pain O Pain é da hora O Pain é muito louco, cara Só que eu não queria o Pain, velho Mas não é o Bills, né, velho É, não é o Bills, mano Eu quero o Bills, velho Eu quero o Bills, mano Ele é da hora, mas não é o Bills É, ele é da hora, mas ele não é o Bills Ele não deu destruição, tá ligado? Ele é... Ele é... Ele destrói muita coisa, claro O Pain é zicoso Só que ele não é o Bills, né, mano? Calma aí, deixa eu tentar Tenho que sentir uns somões ainda, hein, velho O que eu ia falar é que... Pra você ter noção de quão raro é esse personagem O nosso? Nem os outros criadores de conteúdo gringo tem Sério? Oh, peguei a Conan! Peguei a Conan! Que da hora! Mais malcota que eu não tinha visto ela Ah, não é o Bills, né? Vamos entrar nessa Peguei a Android 18 Ela não é o Bills, né, mano? Não é o Bills Se eu pegar um outro Legendary agora que não foi um Bills Eu vou deixar, mano Eu tô só roletando aqui Esses dias eu tava vagando por aí E achei um cara de Bills Sério? Falei pro cara, não troca É, não troca Porque, mano, é muito difícil, cara Oh, eu já peguei o Goku Oh, eu peguei o Goku O Saitama O Madara Mas o Bills eu nunca peguei, velho Nunca Sem noção disso, mano Eu já peguei, tipo... E o Madara ainda, tipo... Ele vai ser forte por causa dos ataques de meteoro Sim, sim Mas o ataque do Bills a gente já viu como é A gente já viu o ataque do Bills A gente sabe que é muito zika, velho Que é uma esfera... Então por isso que eu quero o Bills, tá ligado? Eu já quero estar preparado, mano É, peguei um Goku agora É, cara, eu acho que vai ser... Acho que o Bills, mano, entre todos Ele deve ser um dos mais difíceis de pegar Na moral É a segunda, acho Não, tipo... Assim... Ah, mano, o Madara é mais fácil de pegar do que... Não, tipo... Não é fácil, tá ligado? O Madara não é fácil também Não é, não é, né? O Madara é muito treta Mas, mano, eu peguei o Madara primeiro e não consegui o Bills, velho Você tem noção disso? Tipo, é como se eu tivesse... Sim, sim, sim É como se eu tivesse pegado mais treta primeiro e não tivesse conseguido mais fácil Mas eu já vi umas três pessoas de Bills De Madara Eu não vi nenhuma É sério? Você não viu nenhuma de Madara? Só a gente, é Caraca, mano Eu não vi, mano Eu não vi nenhuma de Bills E eu vi de Madara Pra você ter noção Calma aí Peguei o Yantia de novo, cara Não aguento mais pegar o Yantia, mano Eu tô roletando aqui igual um doido, Felipe, mano Eu só pego o Yantia, velho Olha lá, peguei outro Yantia, mano Mais um Yantia Olha lá O cara falou, ele só pega Yantia É verdade, eu também só pego Yantia, mano Peguei uma Rinata agora É, o próximo que vem que for Legendary, velho Eu vou deixar, Felipe Vamos ver Se não é um Bills, Saitama Ah, cara É, velho É legal, mano Mas, assim, eu queria muito um Bills Olha lá Você tem noção Não é o Bills Não é o Bills Você tem noção Eu tenho o Saitama Já tive o Goku Agora eu tenho o Madara Assim, mano Véi Eu já tive todos menos o Bills, velho Eu peguei duas vezes o Saitama, mano Isso era quase pra ser impossível Mas tá, vamos lá, Felipe Ô, vamos agora para ele normal Vamos ver o que o pessoal acha Quando ele vê a gente com esse personagem aqui Equipa seu ataque aí já Vamos ver Pra onde? Pra onde a gente vai? Vamos pra, obviamente, pra Konoha Kami, 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 lógico Kami não, Konoha Ah, mostra que os personagens você tem Não, Kami é pra todos os levels Ah, então vai, vamos pro Kami Kami é pra todo level Agora o Konoha é só pra 50 mais, né Ah, verdade, verdade Vamos ver Pronto, tô aqui na cidade do Kami Mano, os caras quando vê a gente Com essa personagenzinha aqui Eles vão ficar doidos, velho Porque, mano Isso aqui ninguém tem, mano Ó lá, ó lá Já tem um cara aqui já, Felipe Ó, level 1 Correndo igual um doido Cadê você? Ô, me encontra lá no... Mas level 1 talvez não entenda muito bem É, muito provável Me encontra lá no ginásio de artes marciais, velho Demorou? Me encontra lá, me encontra lá Aí daqui a gente vai pra algum canto Vamos ver se tem alguém aqui treinando É, não tem ninguém aqui treinando Tem ninguém aqui fazendo nada Os caras não estão nem batalhando, velho Você percebeu também que o mapa Tá bem mais, tipo, informativo? Hum, é Teve um pouco de autorização, não teve? Aham Eles tiveram... Eles fizeram a correção de alguns bugs também Eu ouvi isso Eu ouvi isso E, ó, agora tem ali os negócios de concentration e tal Se tem mais coisa Tem ninguém treinando... Ó, tem um cara treinando aqui Deixa eu ver que level é Level 4 É Tem um bagulho com concentration logs ali, ó 3 stumps Cara, eu acho, ô Felipe Que não tem ninguém aqui no cami, velho Ó, tem um... É, também tô achando É, então Eu acho que não tem ninguém aqui no cami não, cara Eu acho que eu... A gente devia ter feito o que eu falei mesmo Agora a gente vai ter que até lá a pé Vamos lá Ô, me encontra na... Como é esse negócio aqui? Me encontra... Me encontra ali na ponte Demorou Tô indo na ponte, ó Ô, tem um vale... Ah, verdade, Felipe Tem uma coisa que a gente não mostrou ainda, mano O vale do fim Você já viu, Jani? Ah, mas é... Eu já vi, mas... Eu... Eu esperava mais É, assim... Eu... É que, tipo assim Não tem nada dele demais, né, velho Mas é só você atravessar aqui a água, galera Ó, que muito louco, ó Tá vendo, ó O vale do fim, ó Onde tem os dois Hokage e tal Tá ligado? O dois Hokage Onde tem o Madara e o primeiro Hokage Isso Tá vendo, ó Eu achei da hora, velho E também tem um treino aqui, né Se eu for parar pra ver, mano É, mas tipo assim É só um treino É, é só um treino É, porque é treino de conceito É de mentalite, né, velho Ô, mas aqui é mó da hora, velho Ó a água, mano Que louca Não, é muito da hora É mó da hora Mas eu espero que eles façam mais coisas Eu também Eu também espero que tenha mais uma coisa legal, tá ligado? Que é um lugar muito significativo, velho É, velho É o vale do fim, né, mano Eu acho que aqui poderia ser mais pra batalha, Felipe Eu acho que no treino Eu acho que não teria um treino tão legal aqui Ou se tivesse uns NPCs bem zicosos, tá ligado? Tipo, uns personagens que a gente derrotar E fosse bem zicosos, velho Um Tassi e um Naruto É, sim, sim Eu acho que seria bem da hora Ou um Madara, tá ligado? Tipo, um boss Tipo, um boss Madara Ou um boss Okage Eu acho que seria bem da hora Pronto, entrei aqui já Show É porque, segundo Segundo o pessoal, né A próxima atualização É a atualização Pro jogo sair da alfa Eu acho que o mais Eu acho que o mais legal Que vai ser eles colocando esse jogo aqui Vai ser quando eles começarem a implementar os bosses, velho Vai ser muito da hora, velho Porque vai ser muito divertido Batalhar contra um boss E o novo personagem Por exemplo, o Naruto Sim Sim, sim Ou pode ser uma transformação do Naruto também, né Vamos ver se tem alguém treinando no Zambu Porque a gente fala tanto no Zambu Às vezes o pessoal pode estar tudo lá, né Todo vídeo que a gente faz A gente fala Vamos treinar no Zambu e tal Às vezes o pessoal pode treinar sempre no Zambu Aí a gente, tipo Criou isso e não percebeu Se tiver muita gente no Zambu Eu já vi até coisa que a gente falou errado Virando, virando certeza Por quê? Como assim? Porque a gente falou bem assim Não tem como par Spirit Level Ah E daí todo mundo repete Não tem como par Mas tem como par É, tipo assim É com skill, né Tem como par o Naruto E tem como par também essa aqui que a gente tá usando, não é? Sim Então, é com skill Você tem que derrotar os NPCs As pessoas usando skill Aí você upa o Spirit Level, tá ligado? Mas isso aí a gente já falou também Mas, tipo Se for pra pensar Ah, não tem como par A maioria dos Spirit Level É Não tem como par A maioria dos Spirit Level, velho Caraca, não tem ninguém aqui, Felipe Mano, esse servidor aqui tá vazio, hein, né? Caraca, só tem eu e você no servidor, velho Sabe qual é o problema? Qual? Eu já entrei em servidor público pra mostrar também O maior problema é que muita gente Boa, obrigado Muita gente deixa Ligado o computador E sai Ah Tá, aí fica treinando offline É É, verdade, verdade O pessoal fica no autoclique Verdade Bem verdade Então provavelmente se você for nos lugares de treinar Deve ter bastante pessoa Deve ter muita gente Uhum É, mas eu acho que aqui em Konoha Só tem alguns lugares, né? O pessoal pode estar treinando por aqui Ó, vamos ver Se tem alguém treinando por aqui Até porque, tipo Eu, hoje em dia, não fico mais treinando tanto, tá ligado? Tanto que meus status Eles estão bem baixos pro que eu tenho, velho Eu foquei só em upa level e tal Se eu falei que o nome do jogo Ele disponibilizou isso aqui Esse personagenzinho aqui Depois que ele falou que vai ter um monte de atualização ainda Eu falei, mano Eu vou ficar um pouco sem treinar Porque lá vem que, tipo Quem treinou muito é resetado, tá ligado? Eu fiquei com esse medo Não Quem treinou muito não vai ser resetado Agora ainda tem pessoa abusando de bug Que vai ser muito resetado, velho Sério? Tem bug nesse jogo? Tem Tem um bug que você começa a ficar com 3 milhões de decks De defesa? Sério? Caraca, velho Que bagulho porco Quem for pego com mais de 1 milhão Vai ser resetado pro zero Caraca Que bagulho porco, mano E ao mesmo tempo, tipo É louco, tá ligado? Mas é meio porco, né, velho Tipo É bem ridículo, na verdade É É, assim Eu não tenho opinião sobre isso Tipo Eu acho que bugar É algo totalmente errado de se fazer, tá ligado? Então, pessoal Se você estiver fazendo isso Não faça Porque você vai estar estragando um jogo, tá ligado? Eu entendo Você vai ser resetado também É, e você vai ser resetado Então você vai perder tudo E tem, por exemplo, 60 mil Chega outro tem 3 milhões É, é porque assim É impossível você ter milhões de defesa, né? No momento é É impossível Eu acho que é impossível Eu acho que é muito difícil O mais legal das pessoas que bugam isso aí É que elas tem, tipo Milhões de defesa em mentalite E o resto é, tipo, 10 mil Ai, é complicado É, sei lá, mano Eu acho que isso aí, tipo Se o cara Ele vai ter que resetar Isso vai dar mais trampo ainda pra ele Eu tenho até dó dele, mano Mas, tipo Eu acho que deve ser resetado mesmo as pessoas Porque, tipo Eu entendo as pessoas ficarem no autoclique, sabe? Aham Ah, chamo um Olha lá, ó Ó Tipo, no autoclique A pessoa fica treinando Ou ela fica Ou ela fica farmando Vamos ver, Felipe Ó, vou mostrar pra ele aqui O poderzão supremo Não solta nele Não solta nele Não, não vou solta Ô, louco Ó Felipe, ele treinou Esse treina, viu, amigão? Ó Não, calma aí, calma aí Oxi Ah, não deu dano É, foi que não deu dano É, acho que a gente tá nação safe É, foi que o poder bugou, mano Deixa eu mostrar aqui nele Vamos lá Deixa eu tentar de novo Eu acho que o poder bugou, mano Ele ainda ficou uma festa Não, é esquisito, mano Será que foi nerfado? Será que foi nerfado? Eu acho que pode ter sido nerfado Não, foi nerfado nada Eu tomei hit kill pra você Não foi nerfado nada Ele tem muito dex Não, porque ele toma Ele tem 200k? É, 200k não é bug não Porque o bug já vai pro milhão Tá, explicado Tá, explicado Mas eu acho que é porque também, tipo Ele tomou bastante dano no tapa normal Então Ah, acho que eu entendi os status Tipo Os status, Felipe Não mudam nada Tipo Em, sei lá, mano O STR É defense Vitality Esse mentalite Eles mudam Não Eles, exatamente Eles mudam pra skill do seu personagem E pra E quando você recebe a skill Ele não muda pra, tipo O seu dano Diretamente alguma coisa Da hora Eu não sabia disso O que muda no seu dano É durability, agility e willpower Aham É o outro status É o de cima Tá ligado Eu não tinha percebido isso Mas é uma boa A gente já tá aprendendo a jogar o jogo Tá ligado A gente é muito noob ainda Então é muita coisa pra gente aprender Não vou falar que a gente é um pro player Porque praticamente, mano A gente tá vindo aqui E tá mostrando pro pessoal As coisas Tá falando O que eles podem fazer Tá ligado O que não pode fazer Porque a gente tem meio que Contato com o cara Que é dono do jogo Então eu não tô aqui Pra virar um pro player Desse jogo, tá ligado Até porque eu não quero Eu não, mano Eu não quero ser um pro player Desse jogo, velho Eu não quero só gravar ele No meu canal Eu quero gravar várias outras coisas Que eu acho divertido e legal Então, tipo Eu quero mais mostrar pro pessoal E falar pra eles Ó, eu tô jogando isso aqui E eu gosto muito desse jogo Então, tipo Se você quiser jogar Sempre joga E faz isso aqui Pra você ficar mega fortão E tal E é isso Porque eu também Não posso ficar jogando O jogo todo Porque eu não tenho Esse tempo todo do mundo Eu gravo tipo Seis vídeos por dia Então eu não tenho Tempo pra fazer nada Ah, mas esse jogo Que é muito bom, velho Não, ele é muito bom Ele é muito bom De se jogar, velho Ele é muito divertido É difícil eu ser sincero Falar que um jogo De Roblox é bom, hein Ah, é verdade Mas esse jogo Que é muito bom, cara Eu achei Na minha opinião, claro Que tipo assim Na minha opinião Eu achei ele muito melhor Do que Anime Fight, velho Anime Fight Simulator Tem gente que fala Que Anime Fight é melhor Mas eu acho muito naquelas Tipo É que esse aqui Tá em beta, cara Então tipo Ele não tá nem pronto ainda Mas enfim Ô, Felipe Vamos Acho que é melhor A gente dar uma treinadinha, né, velho Vamos treinar um pouco Nosso status aí Que a gente viu Que agora nós tá bem atrás, velho Nós tá focando em pegar Rebirth E o pad level E nós tá vendo Eu vou para a minha defesa E nós tá vendo Que nós tá ficando fracão Aqui mesmo Nós só tem um personagem Zicoso Fora isso Nós é fracote Vamos treinar mais aí Que nós tá precisando Mas, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Se tiver curtido Deixa o que vocês vão pra mais Comentar o glow Todos os comentários Até o próximo vídeo do canal E, mano Assim que lançar alguma coisa nova E eu tiver aqui E puder mostrar pra vocês Com certeza Eu vou trazer e vou mostrar Demorou? Até o próximo vídeo Fui